Fique aí, mano. Não, tô com 3 K-500, né, velho? Eu queria voltar a base. Qualquer coisa, eu tive outro cara. É, Black Shield. Ah! Senhora, morre aí, otário. Ah, sério? Se não, vai me der Black Shield? Nossa, vai. Você nunca mais confia nas suas... Nas suas pontas. Não vou mais andar com a Morgana. Ela pediu... De propósito, né? De propósito. Olha lá, viu? Se eu não tivesse pego os minions, você não ia ter avançado na hora, tá ligado? Sim. Tudo calculado, fala aí, ó. Tem manja do controle de lei. Tem uma ruim, tem uma surpresa. Nossa, eu não sabia ele jogando. Você é tão fácil, né? Eu não vou cair. O Zed está aqui É, quer que eu faça o que? Ele tem tipo 10 de vida Eu não sei se isso aqui é bom ou não, vale É, minha app, você viu? Ela fechou? Sim, ela fechou aqui pra dentro Deixa de gelar, deixa de gelar Não tem um pink não Ah, o cara tirou Deixa de gelar, deixa de gelar Cuidado, cuidado, cuidado Não é isso, não é isso Vamos, vamos Vamos, espera, espera Não tem isso É, querendo Ah, não Please, mata Yes 2GG, 2GG, 2GG Nossa, ele comeu um biscoitinho Não sou lado Olha como desviar para trás Olha como desviar Olha como desviar Você tinha riu, Summer Eu usei Eu usei Mas você correu, velho A gente faltava 400 para o Rio Cuidado o bot Eu não fui aí Não fui aí Não fui aí